Oi meu Rony, tá ventando muito, vamos ver qual é que é Tô com a mão na câmera Vamos subir ele Vamos ver se o vento não vai derrubar ele Dá um pouquinho Será que tem uma gorra que vai passar, né Ó, acordar pra feitura Vamos ver se vai dar Tá ventando muito E aí, tá indo, beleza? Vamos botar no modo esporte, vamos ver qual é que é agora Vou botar no modo esporte Porque não sei se vai conseguir andar ainda Vamos ver Tá ventando muito Tá ventando muito Não é no modo esporte ele vai Vai que é uma bala Opa, o fio Eu vou dar uma banda pra lá, não vai cortar o sinal Vou dar uma banda lá pra cima Acê Eu não sei se vai até lá, onde é que ele tá Deixa eu ver, não vai até lá, vai ficar fraco o sinal Pô, tô do lado, um pote Uh, passei perto Tô parrado ali, ó Ô, ele não vai muito longe, teu Vamos tentar subir lá pra cima com ele Eu vou botar no modo normal Tá ventando muito, cara Vamos ver Que massa, cara Ficou fraco o sinal, vamos ver Opa, perdi, ó Não posso ir pro mato, cara O sinal perde muito fácil, cara Olha ele, passou um passo Olha ele Agora o sinal tá forte Vamos subir Basta do lado o fio Eu vou botar no modo esporte E pedir pra ele subir Vamos ver, então Opa Subir pra cima Fodeu Opa Ah, ele avisou que tem muito vento Olha lá o idade, tá Tá louco, teu Vinte e cinco metros Tá alto pra carragem O que que tá vindo lá em cima Batendo o fio já é O vento tá empurando ele, cara Ui, passei do lado o fio, cara Nunca mais Pra cá eu perco o sinal, cara Onde é que tá a formiga Eu vou tentar andar bem baixinho Com ele Vamos ver se dá Hã Tá vindo um carro Você quer ir lá pra cima Mas o sinal corta, cara Ó, tá cortando o sinal já Agora Agora tá bom o sinal É que o sinal vem dali Não tem como cortar Agora ele tá longe E vem Legal, né, cara De modo esporte É fudido de andar, cara Não pode perder o sinal Vamos ver se eu consigo lá no fio A bateria dele até que tá durando Eu vou lá pelaquele poço Eu vou lá pelaquele poço Ele perde o sinal muito fácil Eu vou vir mais aí em ti Aí eu consigo ir lá Vai lá pra cima, quer ver? Pior que não O sinal perde Eu vou pegar Vai fazer o seguinte Eu vou pegar E vou ir numa bala pra baixo Aqui, ó Quer ver? Eu vou baixar ele um pouco Eu vou baixar ele E vou botar no modo esporte Agora eu vou vir numa bala Vamos ver Ih, o sinal tá fraco Agora E vai numa bala Eu vou tentar dar umas piruletas com ele Uh, a bateria dele até que dura Nem precisa olhar pelo Até que tá durando ter a bateria Uau, o vento tá Olha, deveria ir até lá na praça Mas não vai Por que, será? Ele chega ali Ele já pega O sinal do seu telefone não lá Pois é, o sinal não vai pelo sinal da praça Olha aí, agora aumentou Olha o teu telefone Cô, tá chegando lá pra cima Te liga a altura que ele tá chegando, velho Eita porra Tinha que tirar uma foto Tirar uma pra cá O Parnan volta Vira Nem dá pra ver nós aqui, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou bater no filtro Olha lá, cara Cruz Se liga na altura que o bagulho tá E tá ventando a fura Olha o passarinho lá Ele tá avisando que a bateria tá O sinal tá fraco Eu vou tentar ir lá pra tua baia Só que eu vou ter que ir pra cá também Então acho que ele não vai Cara, ele tá indo Vamos ver Até onde é que ele vai Ih, o sinal tá forte Bah, tá forte pra caralho Sinal, cara Vai tanto a baia Quase Ah, agora sim Agora o vento tá empurrando ele Tem que ir pro lado de cá Ih, tá ventando a fuca Sim, ele vai Tomar que ele não vai contar pra ele Eu vou vir contra o vento Vem mais rápido Ali vem ele Olha que estranho, cara Aí Tipo Dá pra fazer o seguinte Dá pra andar com ele de lado Que loucura Opa Será que dá pra ir lá na escola? Acho que não Eu vou perder o sinal lá em cima na escola Se eu perder o sinal lá na escola Eu tô já lá Olha, o sinal já tá ficando ruim Não, aumentou o sinal lá Aí, eu tô quase lá dentro da escola Eu vou ter que vir pra cá O sinal já tá ruim Lá do fio Vou tentar fazer alguma coisa Tentar fazer Ele girar Olha lá que é vinha Eu vou descer ele Que tem muito vento Ei, cara Tem muito vento Não vai, ó Não vai, ó Não vai Agora foi É muito vento, ó Isso gasta uma bateria Já gastou Já gravou dez minutos e pouco Olha, ele vai lá pro trabalho Quer ver? Olha, o bagulho é louco Fica olhando assim, ó Ele tá perto da parede Parece um carro andando, cara Parece um auto andando, né, meu? Lá pra cima ele vai, rapaz No bagulho é Chegando grande Hã? Lá no gringo Pois é, o que vocês devem estar fazendo lá? Gostar que tem um wi-fi lá? Vamos tirar uma foto. Chega aí, Tana. Olha que tá. Aqui. Liga a câmera. Ei, chega aí. Cinco, quatro. Tana, chega pra cá. Nem sei se pegou tudo. Mas acho que pegou sim. Eu vou ter que... O drone vai descer. Olha, ele vai descer. Aqui. Onde é que tá o bagulho? Aqui? Aqui. Não, aqui é a câmera. Cadê o drone, cara? Eu vou ter que entrar nele de novo, cara. Vou ter que descer ele. Meu irmão? Meu irmão. Não, tá fazendo o filme. Não. Tá fazendo o filme, né? Acabou, acabou a alegria. E aí, eu vou ter que entrar nele. E aí, eu vou ter que entrar nele.